E nós estamos aqui com o Sr. Álvaro, que trouxe aqui no evento um veículo espetacular, um carmanguia muito diferenciado. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, Álvaro. Estamos aqui mais uma vez participando e você cobrindo sempre esses eventos gostosos. Muito obrigado. E eu gostaria que você falasse um pouco desse seu projeto aqui, que ficou espetacular. É um projeto que levou alguns anos para ser feito, precisamente quase seis anos. Ele é um carmanguia que foi totalmente construído. Chassi, mecânica. Como é que eu fiz? Eu construí primeiro o carro embaixo, chassi, tirei a carroceria, fizemos toda a parte do carro, para depois vestirmos a carroceria e chegaram a esse resultado. Poxa, mas ficou espetacular. Obrigado. Nos diga um pouquinho, qual é a motorização que você utilizou, o sistema de câmbio? A motorização é um Chevy V8 283, com injeção eletrônica, hoje, né? O câmbio é um Power Glide de duas marchas, automático, né? E é um conjunto que, para dirigir, ou pisar um pouco fundo, é muito gostoso. Poxa, que beleza. Então você tem aqui um pouquinho do passado, com uma tecnologia mais avançada, né? Exatamente. Na realidade, essa mecânica, ela foi herdada de um Corvette 69. Poxa vida. Uma Corvette, que já veio com um pouco de DNA, né? Tá ok. Muito obrigado. Foi um prazer imenso revê-lo aqui, Álvaro. Eu que se agradeço a ti, pessoal. Venho visitar esse espaço aqui, que é o segundo domingo de cada mês. É muito legal. Aparece muita gente aqui boa, carros bons. É um bom passeio. É isso aí, pessoal. É o 100% Motor, diretamente do evento aqui da Fundação Santo André.